E aí, tranquilo? Chegou agora? Bom, esse vídeo aqui é uma continuação do nosso especial da A200, onde eu falo sobre o carro e falo sobre o que dá pra fazer de preparação nele em ambos os assuntos, entrando em detalhes mais pertinentes. Certo? Se você não assistiu o primeiro, que esse aqui é a continuação do primeiro, você pode assistir esse e voltar lá depois, ou pode começar por lá e assistir aqui. Os dois são sequenciais, mas tanto faz qual você vai assistir primeiro. Então, cheio de papo e vamos pra ação. Fala, pessoal, beleza? Fala, pessoal, beleza? Fala, pessoal, beleza? Se a gente pegar uma A200, 176, que é essa daqui, você vai achar A200, 176, ali, R$2.016, por exemplo, R$120, por aí, R$110, mais ou menos, essa média de preço aqui, ou você tem que pôr R$100 conto pra pegar outra Mercedes do mesmo modelo, né? Teoricamente, zero quilômetro. Então, o que que tá acontecendo? Muita gente não tá querendo investir, porque, às vezes, o cara tem um 2016 ali, que tem, sei lá, 30 mil quilômetros. Você fala, caramba, eu vou pôr 100 pau no meu carro de 30 mil quilômetros, pegar um carro zero e pagar toda essa bala? Então, o que que tá acontecendo por conta disso? Muitas pessoas estão procurando a preparação. E eu vou explicar por quê. Olha só que legal. Então, vou apagar um pedacinho da lousa aqui, só pra ficar com ela livre, e vou colocar uns dados para vocês entenderem aí, que são muito legais. Vamos lá. Opa! Preparação. O que que a gente tem de preparação pra esse carro? Vale a pena nesse motor? É novo? Minha garantia. Como fica? Eu vou colocar os tópicos aqui, eu vou respondendo conforme o vídeo for passando. Garantia. Tempo de instalação. Consumo. Vamos lá. O que mais tem aí que o pessoal costuma ter dúvida? Risco de quebra. Risco de quebra. Boa. Tá. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou responder ao longo do tempo. Esse carro, ele declara 163 cavalos e 25,5 quilograma-forçamento de torque. Porém, no dinamômetro, a potência real nas rodas sem correção é, vamos lá, original, nós aferimos 146,7 cavalos e 25,9 quilograma-forçamento. Né? Ah, mas por que que tem essa diferencinha? Galera, na verdade é assim, isso é uma incógnita tremenda. Por quê? Quando a montadora declara o número de potência daquele motor, ela deveria declarar dizendo a condição de medição que ela fez, temperatura, umidade e pressão, se essa medição foi feita no dinamômetro de rolo ou no dinamômetro de bancada, que aí seria a potência do motor ou a potência nas rodas. Só que a montadora nunca declara. Então, as pessoas falam, ah, mas a montadora declara a potência no motor. Mentira! Não está falando, ela tem que escrever. Na engenharia, um número não acompanhado da condição que ele foi obtido não vale nada. Se ela declarar aqui 163 bananas, é a mesma coisa. Certo? Mas, vamos sair do ramo da engenharia, vamos voltar aqui um pouquinho para a parte da realidade, né? Então, o que acontece? Ela, aqui, declara 163, original real nas rodas sem correção de dinamômetro, 146. Uma boa média. Ali, está ótimo. 146 de roda é um bom número. Bate com essa declaração de acordo com os outros carros, outros números que a gente vê aqui. Ah, beleza. Esse é, essa aqui, esse aqui são os dados da A200. Então, vamos lá. Quero preparar o que eu posso fazer nesse carro. Minha sugestão é, como todos esses carros estão na garantia ainda por serem 2019, talvez os primeiros lá já estejam acabando. A ideia é a gente fazer uma preparação com piggyback. Por quê? Pigback para ela, você vai fazer o quê? Você vai manter a sua garantia desde que você retire antes de mandar para as revisões. Mas, Rafa, é fácil? É difícil? É super fácil retirar nesse carro. Então, continuando aqui. Qual é a preparação que eu recomendo para você? São duas, né? Ou a preparação estágio 1 ou a preparação estágio 2. No estágio 1, o que você vai precisar aqui? A gente faz um piggyback, né? Daqui. Um filtro inbox que vai dentro da caixa de ar original do carro, não muda barulho, não muda nada. É só para permitir uma nova vazão de ar para o motor, que é maior. e fazemos um gas pedal. Essa peça aqui é opcional, não faz, não é obrigatório dentro do kit, mas é altamente recomendado. Pelo seguinte motivo. Com esse setup, como que a gente vai cuidar do carro? O piggyback vai te dar ganho de torque e potência, já vou falar para vocês os ganhos. o filtro inbox vai permitir uma maior vazão de ar para o motor, dado que vamos aumentar a potência. E o gas pedal vai tirar aquele buraco, aquele atraso entre você pisar no acelerador e o carro efetivamente começar a andar. Além de te oferecer modo manobrista, modo bloqueio, por aí vai, uma série de vantagens e você ainda pode oscilar a sensibilidade do pedal através de um controlezinho dentro do carro. Isso é muito legal. Ele é opcional, mas eu fortemente recomendo principalmente em Mercedes. Fica muito bom. Com essa brincadeira aqui, o que a gente conseguiu em ganhos? Nós fizemos, até depois fica tranquilo que eu vou passar para vocês aí o gráfico. Vou mostrar lá o gráfico lá no dinamômetro da última que a gente fez. Nós conseguimos bater aqui, não quero que fique muito pequeno, 165.6 cavalos e 30,9 quilograma força-meta de torque. Pô, ganhos extremamente consideráveis. Aqui, de 146 para 165, mais ou menos 20 cavalos e 5 kgf redondo de torque aqui. Praticamente 20% em torque e uns 15% em ganho de potência. porém, olha só que curioso, esses números que eu estou passando para vocês, tanto a base original como preparado são picos, certo? Fica tranquilo que eu vou explicar para você o que é isso lá no dinamômetro, lá no computador do dinamômetro, mostrando a curva, mostrando rotação por rotação qual foi o ganho do carro. Isso é algo que você que está pensando em preparar o seu carro ou que nunca pensou nisso, tem que se ligar. Por quê? Eu posso te dar números maravilhosos aqui de pico, só que se eles não forem bem distribuídos na curva do carro, não adianta nada, certo? Então segura aí, segura a ansiedade que já já a gente vai para lá. Temos aqui também a possibilidade do estágio 2, que nada mais é que essa preparação inteira aqui mais um downpipe. O que o downpipe vai te dar? Você vai ter um ganhozinho extra de potência ali, não vai ser muita coisa, algo em torno de uns 5 cavalos, então vamos imaginar que vem aqui algo em torno de 170 cavalos nesse carro com downpipe e você vai ter um ronquinho um pouquinho mais encorpado. Eu brinco que o downpipe nesse carro é tipo um ronco de terno, sabe? Você fechou o vidro, você não vai ouvir. A não ser que você crave o pé dentro de um túnel ou dentro de próximo a algum muro de contenção ou algo do tipo. fechou o vidro, pegou a estrada, tranquilo, botar de cruzeiro, não vai te incomodar em nada. Então, qualquer um dos dois aqui você está bem servido. Respondendo as perguntas que eu coloquei aqui. Garantia, sendo com piggyback, basta você retirar o equipamento, é plug and play, não corta fio, não acontece nada. Retira o equipamento, manda para a revisão, voltou, instala de novo, sua garantia está mantida. tempo de instalação. Se você vier até aqui a oficina, a gente faz esse carro em meio período. Chega aqui às oito, por volta de meio dia, uma da tarde, está pronto, já passando o seu carro no dinamômetro, antes e depois, considerando o teste na rua, você vai andar, tudo como manda um figurino. Consumo, essa parte é muito legal, acredite, se você andar tranquilo, da mesma maneira que você andava antes de preparar, você pode ter até uma leve economia de combustível. Ah, mas por que, Rafa, que eu vou ter uma economia de combustível? Muito fácil, vou deixar aqui o vídeo do Pergunte para o Rafa do porquê que o carro preparado pode gerar uma economia de combustível. Assista, que vale a pena. Mas se você não quiser aprofundar também, te falo, você só vai gastar mais quando você usar essa potência extra aqui, digamos, esses 20 cavalos aí a mais e esses 5 kgf de torque. O que eu quero dizer com isso? Você está andando tranquilo, você não está usando a potência total do motor o tempo inteiro. Você vai gastar mais quando? Cravei o pé, estou demandando tudo do motor. Aí, obviamente, cavalo anda, cavalo come, não tem milagre. Mas ninguém anda nessa condição o tempo todo. A grande maioria das pessoas anda normal, no dia a dia. Ou seja, nessa condição você vai observar uma leve economia, um brinde que vai junto com a preparação. Por fim, risco de quebra. Aqui, pessoal, a gente tem um slogan que se chama potência, durabilidade e emoção. Esse slogan diz muito sobre o nosso trabalho aqui. Qual que é a ideia? De nada adianta você vir aqui preparar um carro e ficar com medo dele quebrar a quadra acelerada que você for dar. Não faz sentido. A ideia é a gente faz uma preparação conservadora com o que o carro é capaz de te entregar, com o que o motor naturalmente suporta e aí sim você vai ter uma vida tranquila como se você tivesse tirado o seu carro da concessionária com essa preparação. E o mais legal, galera, sabe o que que é? Essa preparação aqui é mais barata que o seu IPVA. Olha só, que coisa interessante. O IPVA, que é aquele dinheiro que você rasga e joga na lata do lixo todo ano, é mais caro do que a diversão que você pode comprar aqui com o estágio 1 ou com o estágio 2. Então, esse é um ponto aqui que deve incomodar vocês também, me incomoda muito ter que pagar um absurdo de IPVA para cada carro. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho dois vídeos gravados da Mercedes A200 Sedan com essa preparação. Então, além de tudo que a gente vai falar aqui, eu vou deixar aqui embaixo os dois vídeos. Vocês vão ver o Dinamoma, vocês vão ver o Pedro, nosso consultor, explicando um pouquinho sobre o carro. E agora, para finalizar esse vídeo, vamos lá comigo para o Dinamômetro que eu quero falar com vocês sobre os picos de potência no gráfico, como é que você avalia isso para dizer se é uma boa preparação ou não. Vocês vão se surpreender. Dinamômetro, aqui, para a gente tirar a prova real da preparação. Vem cá, que eu vou mostrar para vocês. Antes de tudo, vocês lembram que eu falei que a potência, essas potências são as que eu escrevi na lousa. Lembra lá, 146.7 original e 25.9 de torque. 165, 30.9. Tudo isso sem correção de Dinamômetro. Olha só, quem não sabe o que é correção, tem lá nos vídeos do Pergunte para o Rafa explicando. Mas, a correção, simplesmente falando, é algo que serve para igualar medições. Porém, em carros turbo, não se deve usar a correção. Mas, 90% das oficinas usam o que está errado. Só para mostrar para vocês a mágica do aumento de potência via correção. Então, vocês lembram? 165, ela mexida, né? Olha lá, 188.5. Magicamente, seu carro ganha 14%, nesse caso aqui, de potência, só alterando o numerinho. Olha que coisa louca. Então, vamos voltar e falar da realidade, que é isso aqui que a gente trabalha. Mostra, põe a minha cara aqui na câmera. Então, é o seguinte, nosso slogan, como eu falei para vocês, potência, durabilidade e emoção. E uma coisa que eu não abro mão é a gente sempre falar a verdade. Quem define se o carro é forte ou não é o cliente. Nossa obrigação aqui é falar a verdade e nunca a gente vai falar um número maior só para poder trazer o cara que está só interessado no ganho de potência. Aqui, a gente vende o pacote completo. Não somos a empresa que faz os carros mais fortes, mas somos a empresa que faz os carros mais duráveis, que eu acho que esse é o ponto principal de uma preparação para esse tipo de carro que a gente está falando aqui. Voltando, vocês lembram que eu falei para vocês das potências de pico, né? Mas olha que interessante, não é isso aqui que a gente tem que avaliar, a gente tem que avaliar a curva. Vocês estão vendo aqui? Aqui é rotação, RPM, e aí na curva mesmo o próprio software aqui já joga os números para ficar mais fácil a visualização. dá uma olhadinha a 3.349 RPM. Esse carro tinha 25 kgfm de torque, foi para 30.9, então 5 kgf de ganho. De potência, olha só, ele tinha 119, foi para 142. Vamos continuar aqui. Dá uma olhadinha a 2.800 RPM, ele tinha 98 cavalos, foi para 103. então você vê um ganho na curva ali num todo. Dá uma olhadinha aqui, tem um ganho bem legal, acho que esse é o maior ganho do carro, de 4.190 RPM, de 139 cavalos para 164. Então, é isso aí, galera, vocês viram, aprenderam os detalhes de uma a 200, aprenderam sobre a preparação, sobre o que dá para fazer, e aprenderam sobre como avaliar um gráfico de um carro preparado. Tem um vídeo, vou deixar aqui para vocês também, a gente faz umas personalizações também, tanto de pintura de roda como pintura de pinça. Tem um vídeo que a gente fez uma pintura de pinça bem diferente no mesmo modelo de uma a 200, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Tem o vídeo da preparação da a 200 completo, também de outra a 200, também vou deixar aqui embaixo. E, lembrando, vou deixar um link aqui também, se você está assistindo a gente no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo, é um link que você vai poder conversar com os nossos consultores, ou o Senna ou o Pedro, você escolhe com quem você quer falar. Quer saber quem é quem? Segue a gente no Instagram que eles fazem stories todos os dias para mostrar quem eles são. Estou treinando esses meninos, eles estão ficando bala para poder atender vocês. Certo? Então, galera, valeu, é isso. Tem dúvida, deixe aqui nos comentários ou chama os consultores. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau.